Como fazer a sua primeira venda na internet? Eu sou o Pedro Quintanilha e você vai sair desse vídeo com o passo a passo claro para fazer sua primeira venda ainda hoje. Na verdade, você vai sair desse vídeo com um desafio, é isso mesmo. Então eu quero que você preste bastante atenção porque você vai conseguir resolver esse negócio completamente e sair do campo do aprendedor, daquele que só estuda, estuda e não aplica para se tornar um fazedor, aquele que faz a sua primeira venda na internet, pelo menos a sua primeira venda vai sair hoje se você aplicar o que eu estou te falando aqui. Agora, eu quero que você valorize o que você vai ver nesse vídeo. Por que eu quero que você valorize? Porque o conteúdo que eu vou te mostrar, ele é algo que foi vendido e é vendido. Ou seja, pessoas pagam para receber isso. Quem paga, Pedro? Os membros da minha comunidade, os alunos do Revolução da Recorrência. Exatamente, eu estou disponibilizando de forma gratuita e com o consentimento dos meus alunos para você esse vídeo que é um vídeo fechado. E você vai sair daqui com o seu desafio de fazer uma venda online, um passo a passo muito claro e direto. Então, sem mais delongas, presta muita atenção, papel, caneta e disposição para fazer acontecer. Vamos para o vídeo. Bora! Bom, se você está vendo esse vídeo, é porque você entrou na comunidade dos fazedores, mas por algum motivo ainda não é um fazedor. É alguém que tem desejo de se tornar um fazedor. E nesse vídeo a gente vai resolver isso, cara. E como que a gente vai resolver isso na prática? É o seguinte, para você se tornar um fazedor, você precisa fazer pelo menos uma venda online. É isso, cara. Se você faz uma venda online, você se torna um fazedor. Eu até falei isso no vídeo passado, mas eu quero entrar mais fundo nisso para você que ainda não fez um vídeo. Lembra do Morpheus agora, do Matrix, tá? Finge aí que eu sou o Morpheus e eu estou na sua frente com duas pílulas, cara. Pílula azul vai fazer você voltar para o mundo comum e viver lá tudo que aquele mundo bosta tem. E na ilusão de que está tudo certo. E a pílula vermelha, ela vai te levar para um outro mundo. Cara, dá uma olhada no Morpheus falando isso para o Neil aí. Dá uma olhada aí. Esta é a sua última chance. Depois disto não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Chegou a hora, cara, de você tomar a pílula vermelha. E tomar a pílula vermelha significa fazer a sua primeira venda. Eu até falei no outro vídeo, eu dei um exemplo que veio na minha cabeça na hora, de que fazer a primeira venda é como perder a virgindade, sacou? E eu acho que é uma boa correlação. Eu lembro, né, quando eu fiz... Eu lembro também quando eu perdi minha virgindade, mas não é esse o ponto, né? Eu lembro quando eu fiz a minha primeira venda, que foi assim, cara, 2012. Eu estava, cara, apaixonado, assim, pelo novo mundo que eu tinha encontrado. Já vendia serviços nessa época. Não tinha noção do que era infoproduto, produto de conhecimento, produto de informação. Não tinha noção dessa parada. E eu estava, cara, num escritório, né, da... Um escritório da Secretaria de Transporte da minha cidade. Um lugar lá, e tinha um amigo meu que trabalhava lá. E eu fui conversar com ele, eu tinha descoberto esse mundo. Eu fui lá conversar com ele, falar pra ele. Cara, que eu tinha achado um negócio diferente que ia mudar o jogo. E como eu já estava no digital, já tinha naquele momento já... Não sei se vocês já conhecem a minha história, mas naquele momento eu já tinha buscado fazer um site de compras coletivas que não estava dando certo. Estava trabalhando num classificado online, tipo um guia local. E começando a prestar consultorias pra pequenas empresas pra poder ganhar uma grana extra. Que foi basicamente isso, porque eu estava casado, recém-casado. E querendo, cara, mudar de vida e fazer minha família crescer e ter mais liberdade. Porque eu sonhava com a mobilidade, né, do mercado digital. E poder trabalhar de qualquer lugar do mundo. E viajar e ter isso. Coisas que eu adquiri hoje, cara. E sou muito grato por isso, né. Mas naquele momento tudo aquilo era um sonho pra mim. E eu descobri esse modelo dos infoprodutos. Produtos de informação eu vi lá. E aí eu, naquele escritório, na Secretaria de Transporte da minha cidade, conversando com aquele amigo meu. Eu falei pra ele, cara, tem um negócio que é incrível. Esse negócio pode mudar a tua vida. Esse negócio pode mudar, fazer você sair daqui, inclusive. Ele tinha um cargo bom, tá ligado, na prefeitura. Era confortável pra mim. Era um altíssimo salário na época, né. Que ele ganhava. Mas eu falei, cara, isso aqui pode te dar mais. Isso aqui pode te dar liberdade. Isso aqui pode te dar outras coisas. E, cara, aquilo ali, ele foi tipo, cara, que legal, não sei o que, que maneiro. Ele foi brilhando o olho dele, né. E aí eu fui e mandei um link pra ele. Falei, olha, tá aqui um produto que pode fazer isso, que tá fazendo isso comigo. E aí quando eu mandei o link pra ele, ele comprou. E aí eu ganhei 52 reais de comissão. Cara, 52 reais de comissão. Conta de 2012 na Hotmart. Isso é 52 ou 48. Por aí. Na faixa aí, na casa dos 50 reais. Mas, cara, não é os 50 reais a parada, entendeu? Não é. O lance não tá aí. Não tá nos 40 e pouco, 50 e pouco. Foi um momento que... Pum! Minha cabeça explodiu. Aquele gif assim, ó. Aparece aquele gif assim, ó. Pum! O mundo abriu, cara. Um novo universo de possibilidades abriu. Eu mandei um link. E o cara comprou. E eu ganhei dinheiro por aquilo. E eu já tinha vendido já antes. Eu já tinha tido experiência de venda antes, cara. Mas foi diferente, cara. Foi completamente diferente. E eu quero te dar um desafio pra você que ainda não fez uma venda, pelo menos. De fazer a mesma coisa que eu fiz. Dar um link. Uma coisa que eu fiz pra potencializar aquilo ali. E pra fazer aquele cara tomar a decisão mais rápido de comprar. Foi uma coisa simples que hoje eu faço com vários produtos e serviços. Que eu ensino as pessoas a fazerem, inclusive. Que foi entregar um bônus pra ele tomar aquela decisão. E qual que é o melhor bônus que você pode oferecer pra alguém que te conhece? Pra alguém que tá perto de você e que você quer acelerar esse processo de fazer a primeira venda? O melhor bônus que você pode oferecer é acesso a você. Ah, mas como assim? Se o cara for meu amigo, ele já tem acesso a mim. Não, é diferente. Acesso a você ajudando ele naquilo que você tá vendendo. Ou seja, você tá tão comprometido com aquela venda que você vai ajudar ele a entender o que ele tá comprando. Sacou? Não só vendendo pra ele. E isso é muito, tipo, cara, é muito poderoso. Isso muda o jogo de qualquer um. Então, por quê? Porque você tem ganhos que são assim, ó. É o ganho de fazer a venda, ganhar a comissão. De você ver o dinheiro ali, pum, subindo na conta. E se provar conversando com a pessoa como se você estivesse entregando uma consultoria. E nesse negócio nosso, cara, consultorias tem muito valor. Sacou? A gente vende hoje consultorias com tickets razoavelmente bons, sacou? O fato é que dentro desse negócio de informação, de conhecimento, o acesso ao conhecimento de forma mais próxima, é a coisa que mais tem valor. Hoje, o que eu pago mais caro dentro desse mercado, o que eu pago, são grupos de mastermind. Eu pago mais de 100 mil reais pra participar de grupos de mastermind, literalmente. Não é um número fictício, não. É cento e poucos mil reais sai da conta lá, pum, ali. Sacou? Por quê? Porque quando você tá em grupos e você tem acesso consultivo às pessoas, você consegue ter ganhos de aceleração muito poderosos. E pra você que tá no desafio de fazer a primeira venda, eu vou descrever como que você vai fluir nesse desafio, como que você vai funcionar nesse desafio, tá? A primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou quebrar isso num novo vídeo? Não, não vou não. Não vou quebrar em novo vídeo, não. Vamos aqui mesmo, vamos lá. Eu vou botar na tela aqui um resumo do que você precisa fazer. Primeira coisa que você precisa fazer. A primeira coisa que você precisa fazer é criar a sua conta na plataforma da Hotmart. Se você não tem, você comprou esse programa nessa plataforma de vendas. Então, você provavelmente já tem sua conta lá como comprador, tá? Aí a segunda coisa que você vai fazer, então, conta, ok, isso já foi, check, tá? Vou botar depois o checklistzinho também pra ficar mais fácil de você avançar no desafio. A segunda coisa que você vai fazer é se afiliar a um produto. E eu separei um produto que é meu, tá? É um produto que chama Plano de Webinar, que é inclusive um pedaço daqui, de dentro da nossa comunidade. E, cara, o objetivo, você pode fazer isso com outra coisa também, tá bom? Então, na boa, assim, você pode fazer isso com qualquer outra coisa que você quiser. Eu separei isso pra facilitar, você não tem que, ah, vou escolher produto, não sei o quê. Você já conhece o que você tá fazendo aqui, você já tá aqui dentro. Você já conhece isso, você já conhece esse mercado, você já tá estudando comigo. Então, é mais fácil você vender uma coisa que você já comprou. Muito mais. Então, você tá dentro da comunidade do Business Act e a gente tem lá o Plano de Webinar. O Plano de Webinar, ele é vendido por vários preços lá fora. Inclusive, depois eu vou contar com outros conteúdos mostrando um pouco dessas técnicas que a gente faz pra venda do Plano de Webinar. E existe um preço ótimo de venda do Plano de Webinar que é R$97,00. Por que é um preço ótimo? Porque esse preço é um preço que você... que não tem muita barreira pro cara comprar, entendeu? É sem pratas, cara. Sem pratas, o cara topa perder, inclusive. É mais fácil de você vender, tá? Então, se você quiser pegar outro produto nessa faixa de preço, não tem problema nenhum, tá? Eu só tô te dando uma recomendação aqui. E eu vou fazer uma coisa que eu não faço. Até hoje eu nunca fiz isso, tá? Mas eu vou fazer isso pra você se provar nessa primeira venda. 50% de comissão pra você. Desse produto. Então, você vai ter 50%. O que você vai precisar fazer? Você vai fazer a tua afiliação. Eu só autorizo quem é aluno meu, né? Ou pessoa próxima a fazer qualquer tipo de promoção dos meus produtos. Você é um membro da minha comunidade. Então, logo eu confio em você. Então, você vai fazer a sua afiliação. Fez a sua afiliação. Afiliação. Você vai ter um link que é seu. Esse link é gerado pela plataforma. A gente vai botar o exemplo aqui do link pra você. Esse link de R$97,00 é o link que você vai entregar pra pessoa que você vai vender. Aí você vai pegar esse link e você vai entrar em contato com uma pessoa que você acredita que esse mercado pode mudar a vida dela. De verdade. E a oferta do plano de webinar é uma oferta pra quem tem zero de conhecimento, tem zero de audiência, tem zero de tudo e começa do absoluto, absoluto zero. E por R$100,00 ele vai aprender a fazer uma palestra online e vender um produto. E tirar a ideia dele da cabeça, botar no papel e rápido fazer uma venda. Ou mais vendas. Inclusive, você pode aplicar o plano de webinar pra poder vender ainda mais. Nesse caso aqui, desse desafio, o que eu quero é que você faça hoje esse negócio, entendeu? Você destrave rápido e já se torne um fazedor. Beleza? Então você vai pegar esse link. Você vai levar esse link pra uma pessoa e vai entregar um bônus. Assim como eu fiz. Você vai fazer exatamente o que eu fiz lá no começo. E aí você vai chegar pra essa pessoa e falar Fulano, eu encontrei um produto. Esse produto é... Ele funciona assim, assim, assado. Ele é legal. Eu já consumi ele. Recomendo que você assista ao plano de webinar. Porque você vai entender, inclusive, como que você pode expandir isso no futuro. E, cara, descobri isso. E esse produto é um produto que gera resultado pra outras pessoas. Que faz outras pessoas crescerem. E aí você tem o seu discurso de vendas. Eu vou deixar alguns exemplos, inclusive, de textos que você pode utilizar, tá? Pra começar essa conversa. E você vai oferecer uma coisa pra ele comprar na hora. O que você vai oferecer? Uma hora do seu tempo. Só isso. Cara, eu vou te dar uma hora do meu tempo. Com uma hora do meu tempo, eu vou te dar como um bônus. Como um presente. Pra te instruir ou te mostrar a minha visão sobre esse produto. E como eu tô fazendo isso. Como eu tô executando isso. E aí, cara, a partir daí, você vai fazer a sua venda. Beleza. Fez sua venda. Desafio concluído. Só isso. Ah, Pedro. Você vai querer que eu fique sendo o seu vendedor? Não, cara. Esse não é o propósito. Ah, se você quiser fazer isso, é contigo. Por quê? Porque se você vender o plano de web, eu tô botando 97. Você vai ganhar 50% de comissão disso. Então você vai ganhar realmente a mesma coisa, praticamente, que eu ganhei quando eu fiz a minha primeira venda. Mas não é sobre os 50 reais. Eu sei que 50 reais não vai mudar a tua vida, tá ligado? Não mudou a minha. Os 50 reais não mudaram a minha vida. O que mudou foi essa cabeça aberta. Essa possibilidade, cara, infinita de poder mudar de jogo pra sempre. Aqui. O resultado disso tá aqui, ó. Tá aqui. Milhões e milhões de vendas online, sacou? Então, assim, esse é o ponto. O lance aqui é fazer esse flip em você. Ah, Pedro, tá bom. Então você quer que eu fique aí vendendo teu produto, não sei o quê. Talvez alguns mais desconfiados podem pensar isso. Cara, na boa, eu não preciso disso. De verdade. Não preciso. Se você quiser fazer com outro produto, pode fazer. O que eu quero fazer nesse desafio aqui é só ser a coisa mais simples. Mais simples pra você executar rápido, sacou? Eu já dei até esse desafio em outras vezes com outros produtos, né? Mas, inclusive na época do acelerador e tudo mais, era com outro tipo de produto, justamente pra não causar essa desconfiança, sabe? Mas o caso aqui é que eu confio tanto nesse produto e a oferta tá convertendo. As pessoas tão comprando e tá funcionando. Isso vende todos os dias pra mim. E não por afiliado. Tipo, eu não tenho quase nada de venda por afiliado ou praticamente zero de afiliado. Então, assim, não é esse o meu jogo, sabe? Mas, o que eu quero que você tenha é a experiência de abrir. É a experiência de conseguir fazer tua venda online. Então, segue esses passos. A questão do produto é opcional, tá bom? Se você quiser, segue esses passos com outro produto, se você quiser. Se você já tem produto e não vendeu ele ainda, faz essa mesma coisa e vende com teu produto. Mas o que eu quero é que você venda um. Um. Só isso que eu preciso. Um. Vende um, cara. Por favor, vende um. Beleza? Um só. Vendeu um. Tá feito o desafio. Você é um fazedor. E aí você vai poder ser ainda mais recebido nessa tribo de fazedores. Beleza? Então, tá aqui dado o desafio da uma venda. Se você não executou esse desafio, você não deve se considerar um fazedor. E se você executou esse desafio, você já pode ir lá na comunidade e botar hashtag Somos Fazedores. E pode colocar lá e conta como foi a tua experiência da primeira venda. Eu quero que você abra um post na comunidade e conte pra mim como foi. Se você já fez, se você tá vendo esse vídeo de curioso e já fez tua primeira venda, faz o seguinte, cara. Conta pra mim lá como é que foi a experiência da sua primeira venda. E se você fez executando o desafio, conta pra mim como foi a experiência de executar o desafio com a hashtag Somos Fazedores, porque eu sei que esse vai ser um marco na sua vida, como foi na minha e como é na vida de milhares e milhares e milhares de pessoas, cara. Esse é o desafio da primeira venda. Essa é a chance de você fazer isso. Ah, e tem uma coisa. Se em algum momento você decidir que você quer vender esse produto especificamente, faz o seguinte, entra em contato com suporte arroba mentalidade empreendedora. Falando isso, cara, eu tenho interesse de continuar, porque aí a gente tem, inclusive, uma forma de te servir melhor pra que você ganhe não só essa comissão de 50% no produto, mas comissões recorrentes nos próximos produtos que a gente venha vender pras pessoas, tá bom? Aí, falando já disso, né, se por acaso a pessoa que entrou lá, ela acabar aderindo à comunidade do Business Hacker pelo seu link, você também ganha a comissão recorrente. Aí são 10% de comissão recorrente enquanto a pessoa estiver aí dentro da comunidade, tá bom? Então fica aí esse ponto aí, esse adendo aí pra você. E é isso, cara. Faz tua primeira venda, honra essa pessoa que comprou, entrega o bônus dando acesso de uma hora a sua vida pra ela e você vai ver que tua vida vai ser uma antes de fazer a tua primeira venda, depois de fazer a sua primeira venda. Beleza? Bem-vindo à Matrix. Valeu. Ó. Pega a pílula vermelha aí, pega. Aqui, ó. Pega ali a pílula vermelha pra mim. Ó. Tá diante de você, cara. Aqui, ó. A azul, você para e volta. A vermelha, você entra no novo mundo. O mundo dos fazedores. Seja muito bem-vindo ao mundo dos fazedores. Valeu. Excelente. Eu espero que agora a tua cabeça já tenha explodido. Você tá com papel e caneta na mão aí, né? Cheio de anotação. O que você precisa fazer agora é colocar em prática. Por quê? Porque quando você coloca em prática e faz a tua venda, você se torna efetivamente um fazedor. E o meu compromisso com você aqui é que você se torne um fazedor realizando a tua primeira venda. Uma coisa importante. Todos os links e tudo que eu falei no vídeo vai estar na descrição, tá bom? Inclusive, se você quiser conhecer um programa de treinamento mais avançado que eu tenho, Revolução da Recorrência, também. O link tá na descrição do vídeo. Você vai ser muito bem recebido lá. Principalmente se você já tivesse tornado um fazedor. E mesmo assim, se você ainda não tiver conseguido, cara, não tem problema. Você vai ser muito bem recebido. Se você estiver disposto a fazer acontecer. Beleza? Agora, uma coisa importante e fundamental. Eu falei nesse vídeo de uma estratégia que tem relação com o mercado de afiliados. Eu não recomendo que você trabalhe como um afiliado. Por quê? Eu fiz um podcast sobre isso. Vou deixar ele linkado aqui, ó. Um podcast que mostra que, cara, você não vai ficar rico trabalhando como afiliado. É uma coisa que eu me arrependo no meu início de jornada. Ah, Pedro, tem aquelas pessoas que falam assim, né? Ah, não me arrependo de nada. Eu me arrependo sim. Eu me arrependo de um monte de coisa. Inclusive, me arrependo de ter começado como afiliado. Eu começaria de outra forma se eu estivesse começando hoje. Eu não faria as mesmas coisas. Então, assim, se você tem uma oportunidade de não estender isso. Você usou o afiliado como uma forma de realizar a tua primeira venda. Agora, permanecer dessa forma não é a melhor forma pra você crescer na internet. Você precisa rapidamente dar o seu próximo passo, que é criar o seu próprio produto. Ou vender o seu serviço online. Beleza? Então, espero que você tenha destravado com esse vídeo. E eu quero ver nos comentários você que fez a tua primeira venda falando. Fui lá, fiz minha venda e falando como foi a experiência e como que você se sentiu. Se você se sentiu assim como eu também. Aquela, cara, explosão. Aquela possibilidade. Ver, né? Aquela realidade da grana entrando ali. E não pela grana, né? Mas pela pessoa que você ajudou e também pela possibilidade de realmente poder trabalhar na internet. Poder realmente começar a fazer vendas online. Beleza? E não se esqueça de se inscrever no canal. Se você gostou desse vídeo, aperta o sininho pra você ser notificado dos próximos vídeos que vier. Deixa o like se você gostou. Deslike se você não gostou. Tá bom? E tamo junto. Os comentários eu quero ler como que foi pra você a experiência de fazer a sua primeira venda. Beleza? Grande abraço e valeu!